O sindicato rural, o sindicato também dos servidores públicos, também está unido nessa manifestação e vamos para a luta, se essa manifestação, as igrejas também, todas as igrejas estão participando se não der cedo essa manifestação, logo logo vai ter outra e aí a paralisação vai ser maior então fica o recado para o governo, vamos passar aqui a palavra para o Gordinho Gordinho, meus amigos é o seguinte, sexta-feira Cristino Castro chorou sangue mas hoje chora a fibraça e nós estamos unidos em uma proposta só não estamos aqui para ser otário, ser palhaço não, rapaz Cristino Castro merece respeito Cristino Castro, ontem eu era filho, hoje eu sou pai ontem um irmão, ontem um irmão e hoje um tem mais por quê? porque as autoridades de Cristino Castro só sabem pedir voto só sabem o contrato de um cidadão já está voto nós não aceitamos mais nada, eles estão cadê? os filhos de Cristino Castro as mães chorando a bandidão já aumentando e nós de mão cruzada mas a partir de hoje Cristino Castro se deu a despertar chorou sangue, Cristino Castro hoje tu chora a fumaça vai chorar, se não melhorar vai chorar mais ainda que nós não desistirão eu não desisto eu sou pela paz agora se não quiser lutar pela paz pisele e corte meus amigos chega! 11 anos sem delegado dessa cidade 11 anos sabe organizar o rali sabe organizar festas e não sabe está segurando eu sou cidadão vocês todos são cidadão meus amigos vereadores vocês também foram eleitos pelo povo vamos juntos caminhar eu não coloco na igreja que as igrejas já fazem seu papel de amar de trazer o próximo para se corrigir a vida as igrejas estão fazendo os papéis mas o poder público estão esquecendo de nós mas nós estamos aqui e nós vamos reagir porque o povo de Cristino Castro é forte não é só povo e papel de palanque não o povo de Cristino Castro é povo para se manifestar e daqui nós vamos passar por aí caminhando e pedindo à autoridade segurança o que nós queremos é segurança minhas palavras acabaram mas a minha força não que nós vamos passar por aí 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 Obrigado.